Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Então, fica ligadinho galera, que hoje eu vim falar aqui sobre o sorteio. Então, o vídeo de hoje é sobre o sorteio, né galera? Então, quem estiver entrando aí, não for inscrito já, se inscreve aí galera, né? Fortalece o canal, curte aí e bora pro vídeo galera. Vamos falar hoje sobre o sorteio, né? Então, partiu falar sobre o sorteio e eu vou passar todos os detalhes, então acompanha até o final que a gente vai estar explicando tudo. Beleza galera? Então, é nóis, partiu! Então galera, esses dias eu tava fazendo uma live e falei sobre o sorteio, né? De fazer lá, tal, com aquele vídeo, tal, etc e tal. Mas, hoje eu peguei, como eu acabei meio cedo lá, eu tô com um pouco de tempo, né? Eu resolvi, tava assistindo os vídeos meus, né? E tem um vídeo do meu trabalho no Japão que tá bombando galera. Tá com já 12 mil e poucos visualizações. Então, eu queria fazer os sorteios, né? Sobre esse vídeo, né galera? Sobre essa live que eu fiz, né? Eu vou postar aqui, ó. Vocês entram lá, né? E comenta, comenta bastante galera. Todo mundo pode participar. Entra lá, comenta e pede pros seus amigos Entrarem no vídeo, curte lá, curte o comentário que você comentou. Então, curte bastante, né? Que eu vou fazer o sorteio através desse vídeo no dia do meu aniversário, né? Que vai cair sábado. Se eu não me engano, vai cair sábado. Meu aniversário é dia 10 do 10, né? É o mês que vem. Então, tem mais ou menos um mês pela frente, né? Que hoje é dia 8. Então, tem mais ou menos um mês pela frente Pra gente poder tá realizando esse sorteio, né galera? Então, é isso aí. Entra lá, né? Comenta, né? E curte bastante. Fala pros seus amigos, os parentes, a família, todo mundo aí. Quem tem o canal aí. Entra lá, curte bastante o seu comentário Que pode ser o seu comentário Pode ser o sorteado do Kit Monster Vai ser uma caneca Um boné E uma camiseta Então, vai ser dois sorteios, né galera? Então, entra lá que eu vou dar dois Kit Monster E lembrando, galera Quem é do Brasil Pode participar também Não só do Japão Só que Por causa do Corona agora Não vai ter como eu enviar o presente agora, tá? Vocês esperam aí Que assim que liberar os correios Que eu vou tá indo lá Pra poder conversar Pra ver quando vai liberar Já vou pôr tudo no pacote Pra ver quanto que vai sair o peso Pra eu poder tá enviando, né galera? Então Vocês entram lá Comenta bastante Curte Chama os amigos, né? Pra se inscrever Curtir E através desse vídeo A gente vai realizar o sorteio, né galera? Então Bomba lá Faz o vídeo bombar Muito mais do que já tá bombando Dar essa força pra gente Que a gente vai tá Fazendo esse sorteio, né? E a pessoa que ganhar Me passa os dados, né? Do endereço Onde vai ter que mandar É A gente Entra no particular Pra poder ver isso daí certinho E Aí a gente pega É Se me passar os dados tudo Eu preciso do nome também Pra poder colocar na camiseta, né? Vou mandar até com o nome Tudo bonitinho Certinho Então Vamos lá Vamos dar essa força aí Pro canal Fica ligadinho E Cada vez mais Tá crescendo Agradeço a todos aí Por todo mundo tá entrando Então Bora lá Vão fazer Bombar Curte Compartilha E Vão fazer Que Que cada vez mais Cresça E que me dê Muita motivação Pra poder tá sempre Fazendo os vídeos, galera Porque a minha vida Final de semana São bem Correria A gente sai pra curtir Se divertir E eu gosto de Tá filmando tudo Pra vocês aí Né? Sobre o Japão Sobre Os lugares Mostrar, né? Os lugares bonitos Os passeios A galera Que tá sempre Reunido Curtindo Se divertindo Então Quero tá mostrando Tudo isso Da minha vida E a gente Sem vocês Não é nada Então Fortalece a gente Que a gente Vai tá De alguma forma Agradecendo A todos Né? Através de sorteios Através, né? De Mesmo Né? Quem tá aqui no Japão A gente se conhecer E E aqui também A Monster A gente faz aniversário A gente dá muito prêmio Faz bingo Né? A gente Consegue uns presentes Também Pra poder tá Fazendo o sorteio Então De alguma forma A gente vai tá Sempre Né? Podendo Agradar A todos vocês É claro que É o sorteio É sorteio, né? Galera Então Só duas pessoas Vão poder ganhar Mas Entra lá Fortalece a gente Que Você pode ser o sorteado Né? Galera E hoje Eu parei aqui Uma parada aqui É Agora São Quase quatro horas da tarde Né? E Esse horário Já começa a lotar De carro Caminhão Aí pra estrada Daí eu resolvi dar uma parada Vou fazer um que o que Vou dar uma Pochiladinha de leve Aí daqui a pouco Eu vou acordar Vou lá jantar ali E depois seguir viagem Né galera? Hoje eu acabei um pouco cedo Né? Então Tô meio adiantado Eu até ia parar lá Com a conveniência aqui do lado E a parada aqui Tem um banheiro aqui Aqui do lado Aqui também Tem nada aqui na parada Né? É bem Tranquila Né? Então é isso aí galera Esse daí Foi o vídeo de hoje Espero que vocês Vão lá Fortaleça bastante o canal Faça o Fica Ligadinho Crescer E você vai poder ganhar Uma camiseta Do Fica Ligadinho Com a Monster Galera Beleza? Então é isso aí Então esse foi o vídeo de hoje Amanhã eu vou tá vendo Se eu consigo Editar Tem um vídeo pra eu postar Ele vai ser um pouco complicado A imagem De poder tá editando Ver se eu consigo Dar uma melhorada E desculpa né galera Tem algumas pessoas Mandando mensagem Falando negócio do áudio Né? Da música Mas é toda vez Que eu vou editar Toda vez não Né? Quase toda vez Eu acabo esquecendo De regular ali A parte do som Galera Então na verdade Não pode largar 100% Sempre tem que baixar Pra 75 80 Mais ou menos 70 Tem que ficar nessa média E eu acabei esquecendo E E postei 100% Que o áudio Ficou meio Um pouco alto Né? Desculpa mesmo Né? Que minha vida É bem corrida Né? Vocês acompanham aí Vocês vêem Né? Que é desse jeito É final de semana É curtição Faço os vídeos Pra depois postar Na semana E Eu Volto da curtição Tenho que lavar O algete Guardar as coisas Tal Aí eu tomo aquele banho Janto E pá Pego a estrada E assim vai A semana inteira Então minha vida É bem Correria Então é isso aí Galera A gente conversou Bastante Espero que Todo mundo Vá lá E Dar essa força Pra nós No vídeo Que Eu coloquei Pra aparecer Aqui do lado Da telinha Pra vocês Então é isso aí Galera Quem estiver Quem estiver Entrando agora Não for inscrito Já Se inscreve No canal Fortalece Nós E curte Bastante E é nós Tamo junto Abraço Falou Tchau 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 Tchau